Gente, vamos ajudar na compra da ração. Olá, gente. Olá a todos do canal Zé Dancos. Gente, é o seguinte. A finalidade desse vídeo, o propósito desse vídeo, é falar pra vocês que a ração já acabou, gente. Entende isso? Infelizmente, essa é a realidade. É uma coisa que a gente tem sempre que tocar na tecla o tempo todo, porque necessidade tem. Os cachorros aumentou. É muito cachorro que a gente tá cuidando, entendeu, gente? Então, assim, eu peço sim no pacote de ração. Não peço dois, não peço três, não peço cinco. Gente, tem um homem aí que pede trinta, cinquenta ou cem em pacote de ração, porque é muito cachorro a demanda, né? Eu não vou mencionar o nome de uma ONG aí, mas de uma ONG aí que a despesa no hotel é 91 mil reais só de ração, 17.900 de ano. Então, assim, né, eles conseguiram arrecadar 20 mil só, ainda falta 91 mil. Então, gente, é muito carinho, é muito carinho dele. E o pior é que eles ficam fazendo vídeo um atrás do outro, igual eu, gente. Entendeu? Então, assim, é constrangedor pra gente, é chato, é conhecedor. Tem muitas ONG, né? Até no vídeo, a pessoa, não vou mencionar quem é ou qual é a ONG, até falou que se alguém quisesse assumir, a responsabilidade de pegar todos os cachorros, a ONG, passaria pra frente. Porque, gente, não é que ninguém quer, gente, abrir mão nos bichinhos, eu amo nos bichinhos, todo mundo não. A questão, gente, é que a gente precisa ser humilhando. Acaba a ração, acaba isso aqui, acaba aquilo, né? Outra despesa. E olha que eu não tenho um local que, tipo, tem que pagar aluguel, tem que pagar hoje, três dias. Aí vocês já viram que é gasto, viu, gente? Que é despesa, né? Pelo enquanto, só a ração. E eu, gente, só peço um pacote de ração. Em 15, 15 dias, né? Eu tô pedindo um pacote de ração. Então, gente, não é muito. Não é muito mesmo, é verdade, gente. À vista de muitos ONG aí que tem um demanda de cachorro aí, gente, eu só peço um pacote de ração toda vida, entendeu? Um em 15, 15 dias, dois no máximo por mês, né? Então, o suficiente, gente. Então, assim, R$150,00 pra muitos fãs que já, uma plataforma já completou R$15.000, a outra tá completando já R$15.000 também, R$14.000 e pouco. Não é, não é, não é, não é muito, tipo, muitos fãs que tem aí, entendeu? Doar R$1,00, R$1,00, R$3,00, sim. Não é muito. Mas a questão, gente, que eu faço vídeo agora, posto na rede social, gente, eu não consegui recarar nem R$30,00, gente. Te garante. Essa última vez, graças a Deus, eu tive que jogar, gente. Fiquei chorar pra poder sair o dinheiro da lição. Consegui, graças a Deus. Graças a Deus, devido aos fãs aí, ajudou bastante o canal, né? Mas é difícil, gente. Então, vamos lá, vamos doar, gente, tá bom? Vamos doar os cachorros, precisa de ração.